E aí galera, tu, Parão na Área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na terra. Galera, é o seguinte, eu mandei mensagem pra empresa responsável pelo jogo, esqueci o nome da empresa, desculpa aí galera, não tá vindo na mente. Mas é o seguinte, o que que acontece? Tem muita gente reclamando que não consegue entrar no banco, tá dando problema lá, tá dando bug, tá dando problema de energia lá, não sei bem dizer o que que acontece. Meu filho também tá no telefone aqui com problema, minha filha também tá com problema no telefone, mandei mensagem pra eles reclamando a respeito disso, eles me responderam falando que já estão trabalhando pra resolver esse problema. Aí eu mandei novamente uma mensagem, falei, pô, vocês colocaram na atualização que tinham resolvido o problema, aí eles falaram que resolveram o problema do primeiro andar, mas que apresentou outro tipo de problema, entendeu galera? É o seguinte, eles falaram que estão focados em resolver esse problema pra poder ajudar quem tem Android inferiores, entendeu? Porque o jogo tá ficando pesado, o jogo tá ficando grande e provavelmente acredito eu que alguns Android não vão funcionar, entendeu? Vai ser uns Android mais atuais, então vamos torcer pra que eles resolvam o problema aí e dê certo pra todo mundo e todo mundo fique feliz, beleza? Essa era a ideia que eu queria trazer pra vocês, a notícia, porque tem muita gente nos meus vídeos comentando que não consegue invadir o banco, tem gente que falou que parou de jogar porque não consegue ir no banco, entendeu? Mas relaxa galera, relaxa que tá vindo outras atualizações, enquanto eu não resolvo o problema do banco, vocês vão upando a conta de vocês, vão subir no level, vão subir no XP, eu deixei a dica aí de como subir XP rápido pra quem pode gastar um dinheirinho no jogo, entendeu? Não é muito, não é caro, e eu sei que tem muita gente que pode, tem muita gente que não pode, quem não pode vai naquela parada lá de farm o tempo todo, sempre zerando a floresta e a pedreira e vai essa parada aí. Então galera, é o seguinte, amanhã eu vou trazer vídeo invadindo o primeiro, o segundo e o terceiro andar do bunker, valeu? Vamos em busca do tanque da moto, tá faltando somente isso pra mim e um motor, valeu? Mas antes de eu começar aqui ó galera, invadindo a floresta nível 3, olha isso ó, a floresta nível 3, eu gostaria de pedir o like de vocês, a inscrição de vocês, a meta de 700 e like, eu sei que vocês conseguem. E vocês mandarem, quem mandar a mensagem mais top aí, eu vou fazer um sorteio e vou colocar o seu nome na capa, beleza? E dá um pulo no canal do meu camarada Henry, o link tá na descrição, valeu, vale muito a pena, o cara tá postando vídeo todo dia de leste. E tamo junto e vamos invadir aqui com tudo, galera, eu invadi a pedreira no vídeo das 15 horas e tive que meter o pé correndo, que vi aquele monstro lá, que porra, tubarão não dá pra enfrentar ainda não. Mas tô juntando arma galera, tô juntando que eu quero pegar ele de jeito, vai ser um vídeo top aí pra vocês aí, vamos que vamos invadir aqui com tudo. Deixa o like galera, arrebenta no like, eu sei que vocês podem. Vamos lá galera, vamos lá, vamos ver aí. Galera, quem tiver ideias aí de mito ou verdade, deixa no comentário aí que eu vou estar assistindo, valeu? Deixa no comentário aí, vamos que vamos, vamos lá. Nossa intenção aqui galera, é pegar aquela, aquela chave inglesa aqui, vamos ver se a gente acha nesse caixote aqui né, chave inglesa e torcer pra não vir o big, o big one. Ih rapaz galera, isso aqui é novo hein galera. Ó, toma uma, pegou a gente ainda. Rapaz, olha isso aqui galera, eu não tinha visto esse post aqui não galera. É novo, essa parada aqui é nova, na moral, ficou no formato de cruz ó. Deixa eu jogar pra cá, deixa eu fazer o seguinte, fazer o seguinte, vamos ver aqui galera. Eu não tinha visto, pelo menos se alguém de vocês já viram, deixa no comentário aí porque eu não vi galera. Não vi ainda, já invadi a floresta algumas vezes e pelo menos eu nunca reparei essa parada aqui. Mas vamos lá, vamos com tudo aqui, pega essa madeirinha aqui, vamos lá, vamos lá, pro vídeo não ficar muito grande né. 10 minutos de vídeo tá bom né galera, não fica... Ô aqui galera, ó, e tubarão tanuba aqui, eu não lembro ter visto essa parada não. Acho que eu tô caducano hein galera, acho que eu tô caducano aqui, não tô lembrando das paradas. Pega aí, vem logo os dois de uma vez mano, os dois safadinhos, dois safadinhos, três. Ih galera, que isso? Covardia é essa? Beleza, beleza, show. Vamos lá, vamos lá, pega logo esse otário aqui. Ah, já sujou a gente. Caraca, que apelação galera, que apelação. Mas vamos que vamos que... Aqui nós somos insano galera, aqui nós somos insano, beleza. Não quero corta, só quero esse pano aqui. Vamos pela beiradinha aqui ó galera. Pela beiradinha aqui ó, já era. Sapeca. Ah, cuspiu galera, deu ruim, agora deu ruim. Agora vou ter que partir pro mano a mano aqui, vem na mão aqui que a gente arranca a cabeça dele fora logo. Come essa parada aí, vamos comer tudo aqui que tem direito aqui. Vamos lá, vamos lá, pano de novo. Isso é muito bom galera, pra gente poder fazer nossas roupas aqui ó. Vamos ver a nossa roupa lá, nem gastou nossa roupa. Beleza, só pela beirada né. Você que tá chegando agora no canal galera, se liga na estratégia aí. Dá pra todo mundo invadir a... Que rapaz, que que é isso? Que que é isso? Veio logo dois grandão? Veio logo dois grandão ó. Veio três galera. Veio três ó, ó. Beleza, beleza, vamos lá. Rapaz, que é isso? Que é isso? Que maldade é essa? Ele mesmo ajuda né, a matar um ou outro né, ó. Já era aquele ali, já pulou, já arrebentamos ele. Vamos que vamos. Uh moleque, show, pega aí ó. Rapaz, tá difícil, tá complicado. Que é isso? Não, vamos sapecar ele aqui ó, vamos sapecar ele aqui. Mais uma e show, arrancamos o cucurucu dele. Pega aí o pano, não tem pano aqui ó. Tem aqui, aqui tem, aqui tem ó. Nata, rapaz. Vamos lá, vamos lá. Show, mais três aqui pra gente. Nossa BGT, essa parada aqui é muito importante pra gente poder. Opa, tem um celularzinho aqui galera. Da Samsung aqui. Depois a gente vai que vai. Vamos lá, vamos ter que comer uma parada aqui galera. Vamos ter que comer uma parada aqui. Porque lutamos bastante aqui. Nossa, nosso facão já tá indo pro Beleléu. Vamos lá, vamos lá. Vamos rodar tudo aqui galera. Quero matar todos esses zumbis junto com vocês aqui. E abrir os caixotes junto com vocês. Cheiro de lixo. Vamos lá, tô fedendo pra caraca aqui galera. O bichinho vem com tudo. Ó, toma, toma logo. Vai nem cuspir, vai nem cuspir de novo. Vai nem cuspir de novo. Porque eu tô porra boladão com esses putos aí que vem um montão de uma vez galera. E aí, vem pro braço e já era. Haha, não dá, não dá não. Se vir direto assim não dá não. Cartãozinho sim. Rapaz, a floresta tá encantada rapaz. É a floresta encantada. Tô gostando dos recursos daqui. Show de bola. Beleza. Ih, já era. Pega aqui ó, mais duas. Ih, moleque. Vai cuspir pra lá. Hahaha, arrancamos com o curuco ali galera. Tá top, tá top demais. Vamos ver o que tem aqui pra gente aqui ó. Mais uma paradinha aqui, o outro não tem. Pega a ficaria frutinha aqui, a frutinha aqui que a gente... Fruta é top né galera. Fruta é top, come logo ela. 92 de vida, beleza. Show. Vamos de novo aqui, vamos chamar esse otário pra cá. Chama esse otário pra cá. O facol já vai embora hein galera. Vai ter que usar a nossa outra... Tem jeito ó, chama ele. Beleza. Ô moleque. Pega o lobinho aí, pega o lobinho aí. Vamos pra meiuca aqui, vamos lá. Tem um... Tem um cachote logo aqui ó. Tem outro ali também, logo pertinho galera. Vamos ver o que tem de bom aí pra gente. Vamos lá, vamos pegar tudo o que tem de bom aí, beleza. Tem comida galera, tem água. Tem comida e tem água. Vamos lá, aqui tem um... Vou chamar logo esse otário aqui. O facão acho que acaba nele hein galera. O facão acho que acaba nele. Uhul moleque, ainda tem uma paradinha de facão aqui, beleza. Vamos pegar essa mochilinha aqui. É galera, tá top, tá top. Gameplay tá top galera. Galera, notícia boa pra vocês. Eles estão correndo atrás aí pra resolver o problema lá do... Do bug do... Do bunker né galera. Tomara que seja resolvido cara. Porque... Opa cartão vermelho galera. Realmente dá pra encontrar o cartão vermelho. Eu não acreditava nisso galera. Eu não acreditava. Realmente dá pra encontrar o cartão vermelho. Que é isso que top de... Ah moleque. Agora o tubarão ficou feliz galera. Cartão vermelho. Hahaha moleque. Show, show de bola. Beleza, show porradão. Vamos só na trocação. Direita, esquerda, direita, esquerda. Combinação ali, beleza. Um jab. Já era, caiu na nossa frente galera. Vamos botar logo esse porradão aqui. Pra gente ficar top aqui. Vamos lá, vamos comer uma paradinha aqui. Quase 100% galera, quase 100%. Não quero saber. Ah, o tubarão tá gastando muita arma. Não quero saber galera. Eu vou destruir aqui. Não quero saber. Boa isso. Mais uma. Arranca a cabeça dele. Hi hi hi. Show, cigarro. Cigarro. Não sei pra que tem cigarro na porcaria do jogo. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos com tudo. Ó rapaz. Ah, esse carro aqui tinha galera. Tinha as paradas. Eu que tô doido. Eu que tô doido. Com certeza não tinha aquelas paradas lá. Beleza, show. Corda não quero. Lata também não quero galera. Lata eu não quero não, pô. Pra que que eu vou querer lata? Vamos lá. O nego tá falando que eu falo demais galera. Pô. Mas não tem jeito. Esse daí é o meu jeito cara. Não tem como. Pega aí a paradinha aí. Uma fruta aí pra gente ficar top. Será que já zeramos a floresta, cara? Vamos lá. Vamos pegar essas frutas aí. Se nós zeramos a floresta é porque nós é brabo, mano. Nós é brabo. Zerar a floresta assim rapidão? Haha, moleque. Aí sim. Ó rapaz. Tem um gigantão aqui, ó. Vamos sapecar logo ele aqui, ó. Beleza, show. 85. Beleza. Mas. Nossa. Fá do valer me levantar. Olha que espica a cabeça dele. Cartãozinho B pra gente, galera. Tira o cigarro. O que a gente vai tirar? Vamos tirar a madeira aqui. Eu não quero madeira, pô. Vamos tirar a madeira aqui. Beleza, show. Estamos detonando tudo aqui, hein, galera. Pega a fruta aí. Vamos comer essa fruta logo, galera. Vamos comer essa fruta pra gente ficar full. Não ficamos full não aqui de... Beleza, show. Vamos lá, vamos lá. Que a gente tá dando a volta aqui na floresta. Floresta pequena, mano. Floresta pequena, olha isso. Vamos lá, vamos lá. Eu só vi três baús. Vamos ver se tem mais, né, galera. Vamos ver se tem mais. Tem um aqui, ó. Tá aberto. Nós já abrimos ele. Já abrimos esse aqui também. Pode ter certeza. Esse aqui, ó. Eu não lembro se já abrimos. Vamos ver. Já abrimos também. Três baúzinhos aí. É sofrência. Ah, aqui, ó. Tem um lobo mau aqui segurando ele aqui. Beleza. Joga longe. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos comer essa carnezinha de luba aí. Vamos abrir essa parada aqui. Acho que é o último, galera. Vamos ver se vem uma coisa boa. Uma pistolinha. Podia vir uma pistolinha pra gente aí, galera. Hum, veio roda, cara. Veio roda. Beleza. Vamos colocar no lugar da água. Não preciso de água, cara. Vou usar aqui duas aguinhas aqui. Vou jogar a roda aqui. O que que eu faço ali, galera? Vou jogar... Não quero cigarro não, galera. Não quero... Vou fazer o seguinte. Vou botar no lugar dessa... Essa comida aqui, cara. Vou botar no lugar dessa comida aqui. Porque essas paradas aqui é sempre bom, né, galera. Vamos passando aqui direto aqui. Beleza. Eu vou farmar essa vila, essa floresta todinha aqui, galera. Vou sapecar tudinho aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais uma rodadinha pra gente ver se ficou alguma coisa pra trás. Nós abrimos quatro caixotes. Quem sabe tem o quinto caixote. Acho difícil. Não deve ter, não, galera. Não deve ter, não. Então, galera. Vou encerrar o vídeo por aqui. Vou deixar as paradas no automático aí, fazendo tudinho aí. E vamos ver o que que a gente consegue aí, ó. Pô, madeira aqui na parada? Pô, o gordão tá com madeira? Ah, nós trocamos, né? Nós trocamos, tá certo. Vamos lá, vamos lá. É, galera. Galera, deixa o like aí. Ah, aqui tem outra parada aqui, ó. Tinha assim, tinha assim. Eu que tô moscando na parada aí, beleza? Deixa o like de vocês aí. Compartilha o vídeo com o amigo de vocês, valeu? Eu espero que tenham gostado aí. Tamo junto, abração. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí